Hoje viemos ao quilômetro 430 da Rota do Calcário em Cana Verde para trazer para vocês esta linda paisagem e é claro, o nosso amado trem que neste momento está subindo a montanha. Então já deixe o seu like, confere sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos para fazer o nosso canal chegar longe e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL